Tadde Juliette, Romeu 2 e Double Shocks, 18k no pescoço, de eco e nike choque Tadde Juliette, Romeu 2 e Double Shocks, vale mais de um barão, esse é o bonde da ocre Ela não é sua porta, ó Ok, 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 ok Ok, 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 ok Bem muda camisa com o estampado na meia, o titânio no pé, o fake jack Boneta cascando o pulso, Blade 2, Qualet Transition Ok, ok É o bonde da ocre, é por isso que eu só uso Juliette, Fleck Jack, Romeo2 professionals, O Liché é de Monster Dog, o Ducati, o Gascanha, a Fire Hell Esse é o bonde da hóquei O Liché é o bonde da hóquei